E aí Escolheu, mas não se roubeu Ih, tem dois times aí parece Tem não, tem não Ele tá atirando você ainda? Atirou Caixa de armamento aliada chegando Caixa de armamento Tem três caixas, velho Tem dois times Tem um cara ex... Caixa chegando, nova zona segura localizada É, eu não perdi esse de vista aqui Tem esses corpos lá Pra... Esse aqui é retorno, né? Olha, NB chegando lá, ó Matei o segundo Morreu Deu equipe eliminada Vamos pegar nossa caixa Eu vou comprar um Vant Não, vou comprar caixa de colete E aí E aí E aí